Aqui, aqui, pera aqui! JB, traz pra mim! Não... Nossa, é muito top, né velho? Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende que trazendo pra vocês mais um vídeo E vamos ganhar dessa vez que eu tô trazendo pro canal Um minigame muito massa, né? Eu já trouxe um tempão atrás Que eu até gravei com o Japa Que, nossa, eu tô devendo aquele desafio até hoje pra vocês, me perdoem Mas, hoje, eu decidi jogar com os caras aqui Porque, pô, eu tava com vontade É, é, é... Eu tô aqui com o Peck E eu tô aqui com o Jotinha da Caixa E aí, galera, beleza, Jotinha da Caixa E, bom, galera, o nome do minigame é Block Party O objetivo dele é dançar, velho A gente vai dançar com umas cachorronas do funk, tá ligado? A gente vai ficar lá no meio, galera, vocês não tem noção Não, mas tem que falar que era mudança, gente, uma coisa nova Pior, é, é pior, sabe? Galera, a gente vai dançar com música Vocês estão entendendo isso? A gente não vai dançar sem a música Vai tá tocando uma música aí que vocês vão ouvir Que é um misto de várias músicas famosas Né? E aí vai aparecer algum bloco no nosso inventário E a gente vai ter que subir no bloco que vai tá lá na arena É meio complicado, mas agora vocês vão entender Beleza? Então... E a música é da hora, cara A música é muito louca, mano, você se empolga jogando, galera O IP vai tá na descrição e vai começar Começou! Olha a música, velho! Nossa, o nome existe aqui! Ai, meu Deus, boa! Boa, boa, boa! Nossa, tô dando mortal de costas aqui, vocês não tão vendo É, galera, e tipo... Ai, meu Deus do céu! A música para quando os blocos caem branco, 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 branco Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu juro que eu não! Nossa, eu achei! Eu achei! Meu pai! Que massa! Laranja, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Boa! Meu Deus! Caraca, eu tô... Ó, eu tô dando mortal! Você tá vendo a dona mortal? Eu tô! Aqui! Aqui! Fun pack! Tem que achar o pack! Eu deixei... É esse! É esse, é esse! Uhu! Aqui! Mano, muito foda, mano! Muito bom! Vamos ver quem vai ganhar, hein! Vamos ver, vamos ver! Nossa! Cuidado! Ó, esse aqui... Ai, meu Deus! É o azul, azul! Consegui! Consegui! Aí! Corre, gente! Tô correndo aqui, ó! Nossa! Aqui, também tô fazendo uma volta aqui! JD! Como que tá aí fora? Eu tô... Tô achando um novinho aqui! Peraí, ó! Vai brincar aí, vai! Consegui! Yeee! Meu Deus! Tá muito épico essa, velho! Tem nove dançarinos, galera, na pista! Eu sou um dançarino! Vermelho! 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 Consegui! Consegui! Nossa! Tá muito da hora essa música! Boa! 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 Rosa, rosa, rosa! É esse? Nossa! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Nossa! Alguma coisa explodiu! Eu tô aqui! Oi! Caraca! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu e mais cinco! Rosa, rosa! Aqui! Aqui mesmo! Aê! Nossa Senhora! Tem mais quatro caras lançando! Oi, Peck! Dá um e pra mim aqui! Oi, Peck! Aê! Aqui! Oi, Peck! JB! Dá isso pra mim! Não! Não! E eu não sei como... Nossa! É muito top! Não! Não! Cai! Cai! Não acredito! Não acredito! Meu Deus do céu! Galera! Mas vocês viram como é muito massa esse tipo de minigame! A gente vai pra segunda partida agora! Agora a gente vai ter aquela aposta de leves! Não! E o legal é que muita gente jogava sem a música! Sem a música! Outro jogo jogando com a música! Mano! É outra coisa! Juro! Vocês não tem ideia do que é você jogar com um jogo! Parece que você tá no ritmo! Entendeu? Mas vamos lá! Vamos pra segunda partidinha aí de Block Party! Já volto! Bom galera! A gente entrou em outra sala aqui! E... Meu! É muito massa, velho! Vocês tão curtindo dançar? Nossa! Demais! Não! Porque... Vamos falar uma coisa! Porque eu ganhei na segunda! O Peck e o JV são os dançarinos natos! Eu danço pra mim! Que coisa! Que coisa! Esses dias a gente dançou no webcam! O que é dançar no Minecraft? É! A gente dançou no webcam! Mas dançar no Minecraft é uma coisa assim... É outra experiência! Tá ligado? Sim! Experiências a se viver no Minecraft! Ai! Ai que delícia! Vai lá! Vai! Falta 8 segundos! 5 segundos! Já tô preparando minha botina aqui! A botina da danceteria! Se eu liguei pra Anitta ela vai cantar minha música! Ai ó! Eita! Marrom! Marrom! Cadê marrom, velho? Nossa! Juro que eu quase não consegui, velho! Também não! Caraca! Todo mundo ficou nesse bloquinho aqui! Quase não consegui! Caramba! Que louco! Que que tá com o robobum! Ai! Nossa! Tô aqui! Olha essa música! Muito bem! É essa sim! É essa sim! Nossa! Essa música é muito doida! Aí! Agora prepara hein! Nossa senhora! Tô em pé! Tô em pé! Tô em pé! Tô em pé! Nossa! Tô aqui! Nossa senhora! Levo as pernas ainda! Tô! Aí! Nossa senhora, velho! Três não saírem ainda! Speed level 4! Cadê essa cor? Cadê essa cor? Meu Deus! Ai! Meu Deus! J3K aí! Tô! Meu Deus! Meu Deus, velho! Não! Ferrou! Nossa! NÃO! NÃO! Eu tordi no último segundo, velho! Eu tinha visto! Caraca! Vamos ver o pack ali, galera! Vamos ver o pack! Nossa! O pack é um ponto em azul! É! O pack é um ponto azul ali no meio do nada! De própria! Pra vocês poderem expectar eu e saberem onde eu tô! Ah! Entendi, vamos ver aqui, ó Ganhei, ó Não é esse não, Peck Ui, ó JTV Já sabe, né Ó, Peck Calma aí, não é esse não, Peck Acertei Puta merda, tem seis com ele, quatro com ele Será que eu posso ganhar? Não sei, não sei Boa, pega esse aí, aceitou, aceitou Ai, caraca, quase morreu, velho Tem três, tem três Sem mais dois Nossa, olha a música Vai, Peck Nossa, meu Deus, tem mais dois E eu tenho um enderpeel ainda Olha a música, Peck Nossa, eu tô vendo Meu Deus, preto, preto Nossa, tá com enderpeel Meu Deus, eu vi, eu vi isso, eu vi isso, foi muito foda Caraca, caraca Meu Deus, essa música Light blue Morreu Ganhou Boa, Peck Boa, boa Caraca, velho Caraca, velho Bom, galera, vamos para a outra partida Agora eu e o JTV, a gente tem que ter uma performance melhor, né, gente? Eu já tô ganhando, eu vou ganhar isso aqui Não, tá, tá, tá complicado Se gostando a vocês como dançar e como caia É teste para dançarino Teste para dançarino isso aqui Mas mesmo você perdendo, nossa, essa vai Não, você curte a música, é muito foda, velho A web ganha a primeira fase pra passar um teste Vamos lá, vamos lá, galera Bom, galera, a gente tá aqui na terceira e talvez última partida, né? Eu e o JTV, a gente tem a obrigação de ganhar do Peck Porque, pelo amor de Deus, né? O Peck tá se achando o pé de valsa do negócio Galera, seis anos dançando tango Não, e eu que, seis anos dançando Hagatanga Você um forro Tá ligado aquela música ? Essere em Rê Essere em Rê É a tek book Tá ligado? Sim Então aquela aí é boa Ó, galera, para você votar nas músicas Você tem que clicar nesse Magma Cream aqui E aí você escolhe, ó quantas que tem Né? E é legal Só que tipo, não tem nenhum título assim Drop The Funk, caraca Imagina, começa a tocar um... Começa a tocar um... Como que é o nome do negócio lá? Do... Mr. Catra aqui, tá ligado? Vamos lá, 10 segundos, galera. É o funk aí, galera. Nossa, esse funk aí é de... 1912. Aê, vamo lá, vamo lá. Começou... Nossa, já começou explodindo. Já começou estourando já, velho. Tá ligado? A chavasca tá indo louco. Xavásca Xavásca Xabrá Xatruz Xará Pink? Pink? Onde que fica isso? Tem um monte de rosa, Rezende Ah, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, eu perdi, ferrou Eu também perdi Eu 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 perdi É esse? Esse aqui Boa, boa Não to perdo pro PEC Nossa, eu sou daltônico, desisto Ah, o Jatinha ta sabendo legal O Jatinha, velho Qual que é, qual que é, qual que é Escuro, verde escuro Ah Não, não Consegui Nossa, ué, eu não consigo enxergar bem, mano Caraca, não sei por que Não, assim, só teve que dar essa dica Great Esse daqui, ó, acho É, esse daqui Os caras ficam melhor que eu, uma FIA Aí, ó, o cara caiu Tem mais quantos não saem? Nossa, tem 17, velho Cadê o PEC? PEC, vem, eu vou atrás de você Tá, ó, esse escuro aqui, ó Esse daqui, esse daqui Aí Tá ligado? Eu vou atrás do PEC PEC, pega e derruba nós dois Imagina Vamo lá Não sei se não estaria no vídeo, então não aconteceu isso não, galera Marrom Ó, o preto aqui Isso, isso, isso Nossa Calma aí, isso é preto? Isso não é preto, velho É que tarde de noite, acho que confunde, não é? Aquilo ali é marrom, velho Sim, eu também achei Ai Nossa, filha da mãe Filha da mãe Cê viu eu pulando no ar, velho? Eu vi Eu não acredito nisso Deixa eu ver o PEC Não, o PEC é o pé de valsa, galera Nossa, me jogou pra trás Eu juro que eu pulei no ar Cê morreu? Eu morri não, eu morri não Eu fui capotado aqui Eu também Tá voando neve Tá voando neve Tá voando neve? Caraca, velho Partícula, né? Estranho O que o PEC não dançou na webcam, galera? Ele dançou agora Ué, eu fui o que mais rebolei na webcam, galera? Não, o cara ele rebolou, mas ele pareceu aqueles bonecos do posto, tá ligado? Eu até recebi, até recebi PEC no Twitter A galera mandando o seu bonecão do posto Também mandaram pra mim, não, mas vocês tem que admitir que o cara que mais solte o pé ali Meu Deus do céu Não, não Não Putz É só tua franga, meu, galera Quem fez parada de noite lá também O gato Foi assim É Mas galera, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, beleza? Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei do seu nosso favorito pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você não for inscrito, me siga no Twitter, no Twitter, no Instagram, e vou deixar na tela e na descrição Talvez hoje tenham mais dois vídeos de gameplay, beleza? Ou talvez tenham um vídeo de gameplay e um vlog Então fiquem ligados aí no canal e nos vemos no próximo vídeo que sai hoje mesmo Então valeu, falou e fui Tchau Ah, não se esqueça de passar nos canais do Tazer Craft, que é o Pack E o JV, que é o JVNQ Beleza? Agora xing, vamos lá e falou Fui